A força dos ventos, das águas, do sagrado. Uma viagem para o interior do Rio Grande do Sul, onde medos e limites são colocados à prova. E onde, mais uma vez, a história ganha vida. No TV Repórter desta semana, mergulhe nas aventuras e no passado de Sapiranga e Três Coroas. Cidades que atraem turistas e aventureiros de todo o país. Nesta quinta, 10h15 da noite.